Olá! Bom dia! Malta, estou aqui com o meu amigo Afonso, reina, tigre e mais algumas coisas que ele já foi durante estes anos de YouTube e estou aqui na casa dele porque ele vai-me ajudar a montar um rádio novo que a Gearbest me mandou. Para eu não estar sempre a chatear os gajos de auto-netrónico, que eles já não me podem ver, vamos instalar aqui os dois, a gente consegue. Se não partirmos o tablier a gente consegue instalar um rádio. Eu vou agora desmontar o meu que está aqui, que este eu já vos tinha mostrado, temos vídeo dele, temos tudo no canal e vai sair fora. Para experimentarmos este, aproveito para perguntar aos meus subscritores se tiverem aí uma maneira de eu conseguir mostrar-vos os rádios, que eles volta e meia mandam-me um radiozito em casa, era porreiro. Por exemplo, uma fonte de alimentação, de um computador, e aí as ligações, mandem-me mensagem, façam-me aí uma ligação dessas, dê-me o preço disso, que se calhar, em vez de eu estar sempre a desmontar e a montar rádios, qualquer dia não tenho tablier, e fazia em casa, e se calhar até se fazia melhor. Agora, eu vou desmontar aqui este rádio, vai voltar para dentro, vamos montar este que está aqui, que é um TFT de 7 polegadas, tem aqui o meu assessor, vai fazer o unboxing, tem um processador de 1.2, 1GB de RAM, 16GB de memória interna, pode levar um cartão de memória até 32GB, ó Lenka, é de lado Lenka. É de lado. E agora a gente vamos desmontar aqui este e vamos instalar este e já vamos ver ele a funcionar. Fiquem por aí que a gente vai tentar não partir o tablier. Ok, já retirámos o rádio com a redificadora, poupámos-vos a esta desgraça. Olha, antes de mais eu sei que vocês vão gozar com o meu teto estar cheio de apioneses, mas não, eu ainda não tive tempo de estofar o teto, tipo há 2 anos. Sim, já temos aqui a redificadora e já temos que tirá-la à vontade. Tipo há 2 anos. Aqui o meu amigo Filipe, já me tirou aqui o rádio com a redificadora, a gente poupámos-vos a esta desgraça, já desencaixámos tudo e para ser mais rápido do vídeo, para ele não ficar tão longo, já temos aqui tudo mais ou menos desencaixado. Portanto, em resumo rápido, foi fios, desencaixar esta ficha, desencaixar aqui a ficha do GPS, temos aqui os cabos todos, aqui a antena do GPS que eu vou usar a mesma, o rádio traz, mas como é exatamente igual não vale a pena eu estar a trocar outra. Temos aqui o USB e a antena. Já temos aqui o rádio novo, já tirámos o velho e vamos... Olha, onde é que está o meu chave de fendas? Podemos tirar já a gaveta. A gaveta. Agora o meu assessor vai já aqui tirar a gaveta para pormos a gavetinha nova. Isto, dois amigos, uma retificadora, uma máscara e uns óculos, dá para instalar um rádio. E já saiu a gaveta. Ok, já metemos aqui a gaveta, já passamos o USB para baixo, próximo passo. Ligar. Amigo Afonso, Filipe, Rena e Tigre, liga aí a ficha do rádio, se faz favor. Então... Liga aí o... GPS. Para a gente saber onde anda. O GPS, a antena do GPS. Isso mesmo Afonso. Está um espetáculo, já. Já está encaixado? Já. Olha, agora antes de empurrares o rádio, definitivo, vamos só confirmar se... Porque depois temos de estar a usar os garfos para ele sair, os grampos. Achas que ele entra? Achas que ele entra assim ou temos que baixar mais os cabos? Não, acho que temos que baixar mais os cabos. E pôr-los aí para baixo. Se conseguissem se empurrar estes aqui, era brutal. Estes grandes. Estes que é para o SUV. Para o sound buffer. Para o sound buffer. Olha lá, assim. Assim. Já vai. Então, acho que podemos encaixá-lo. Queres encaixar ou quer se trabalha primeiro? Trabalha. Se trabalha primeiro. Então, a gente... Se trabalha primeiro. Quer dizer que ele não está acendendo. Ah, espera. Este é manual. Exatamente. Este é manual. Exatamente. Oh, espetáculo. Mais um rádio que resolve aquele problema que a malta se queixa. Aqueles elétricos acabam por cortar as fitas e os rádios estragam-se. Assim, tem um manual, dá uma manivela. Também não custa nada. É. Bastante. Segura lá saiu o rádio? Segura. Só para não com isso. É. Só fazer assim. Vai para dentro. Fazer assim. Vem para fora. Olha. Vamos baixar aqui o som que ele vai apanhar a rádio e a gente vai levar com os copyrights do YouTube. Exatamente. Olha. Está o homem a falar. Não há problema nenhum. Ora. Vamos lá. Só ver aqui como é que ele funciona. Olha. Estou-te a ver no reflexo. Estás tão giro. É só uma coisa. É lenca? É sempre. Olha. Até é rapidito. Aplicações. O que é que ele já traz pré-instalado? Olha. Traz o OBD. Bacante. Pós-manómetros. Tem aqui Bluetooth. Maps. Play Store. E o... Ah. O Ace. A malta. A malta do... O Ace é... Eu até o Shinoka já quero o Ace. Youtube. Spotify. Traz aqui os widgets. É assim. Eu não sei em inglês. Configurações. O que é que isto tem? Tem na navegação. Equipamentos. Volante. Ah. Volante. Olha. Para carros que tenham comandos no volante. Que não é o caso. Como eu estou a ouvir. Não tem. Comanda. A buzina. A buzina. Dá para configurar o rádio e ficar a funcionar com os botões de origem. Isso é bastante... Bastante fixe. Olha. Ele está com umas horas um bocado erradas. Porque a gente não pôs isto que estamos em Portugal ainda. Ele detecta as horas por GPS. Traz o AV-IN para ligarmos aquelas câmaras. Olha. Sabes o que é isto? Pressão de pneus. Pressão de pneus. Vocês lembram-se há um tempo que eu fiz um vídeo dos sensores Bluetooth do .gt? Sim. Sim. Caso tenham, disso, em vez de terem um equipamento que no .gt ficava no vidro, tem essa função no próprio rádio. Olha, fixe, meu. Sou gajo para mandar vir outros sensores destes, meu. Sim. Sou gajo para mandar vir outros sensores destes. Gajo com tudo para funcionar. E está a funcionar. Está a funcionar. Temos aqui o USB. Este aqui é o quê? Que sai este de coisa? Ou é só dizer que tem USB lá atrás? Se calhar é só dizer que tem USB lá atrás. É capaz. Tenta lá tirar esta tampinha. Não, não ensinei. E se tivesse? Não sai? Não. Não sai? Eu acho que não. Será que é só referir que o USB é este que está lá atrás? É o cabo que sai lá atrás. Temos aqui para o cartão de memória. Temos aqui o auxiliar. Equalizador. Também amplificador. Dá para amplificar. Isto do meu outro rádio também já tinha. E nota-se bastante o som. Bastante o som. Ora, vamos só pôr aqui o meu cartão de memória do outro rádio. Já pus aqui o cartão de memória e afinal isto é mesmo USB. Aqui o meu, o meu assessor. O meu assessor. Consegui tirar aqui a tampinha. Afinal isto é um USB mesmo frontal. Tenho aqui já o cartão de memória e já temos aqui a dar as músicas da minha filha. O Fantasminha Bricalhão em grande som. O rádio até é rápido. Até é rápido, por acaso. Até é rápido. Como a Papa Joana como a Papa. Vocês meninos como todos a Papa. Agora como é que eu volto para o menu? No menu? Ya. E está fixe. Luminosidade deve ser aqui. Ah não. Aqui é para... Oi. Volta atrás. Que é para ele ficar opaco. Ya. Tem logo aqui o volume. Mais e menos. As horas. Temos que acertar as horas. As aplicações estão abertas. Tudo fechado. Tudo fechado. Ah e está a funcionar. Está a funcionar. Voltamos aqui para o vídeo. Agora como vocês viram estes dois instaladores meteram isto a funcionar muito à maneira. Digam aí nos comentários alguma especificação que ficaram na dúvida. Lembrando isto não é um canal daquelas tecnologias e unboxings e especificações. Eu também ainda não experimentei o rádio a 100%. Vão deixando nos comentários alguma dúvida e eu vou respondendo conforme for usando o rádio. Temos aqui já o popó do papá. O popó do papá. A dar muito bem. A dar muito bem. Vou deixar na descrição o link do rádio. Ele é mais ou menos 150€ da GearBest. Vou deixar o link deste. O link do antigo e mais um ou dois que eles têm lá. Depois vocês veem a melhor opção para o vosso coche. Fiquem bem. Um grande abraço de mim para vocês. Do Afonso. Quem já um abraço a esta malta? Um abraço. E às meninas. Um beijinho. Um beijinho. Na testa. Na testa. Vai. Grande abraço. Fiquem bem. E um grande gás. E não gozem com o meu tchadilho que eu daqui uns. Capitoné. Daqui uns anos eu vou arranjar. Eu prometo que vou arranjar. Não caiu. Está preso. Está bom. Bem malta. Vocês ficaram até ao fim. Nós também. Ficámos aqui a mexer nisto. E já temos o YouTube a funcionar. Aqui à maneira. Espetáculo. Aqui a gente no track day. Que é a coisa que tu me veias. Também vais ter que fazer comigo. Sim. Vais ter que fazer comigo. Não sei esse cabo junto no carro. Mas pronto. Tira o banco da frente. E já metemos aqui também outra coisa. Vou aqui sair para o menu. Já metemos aqui também a funcionar. Os manómetros. Os manómetros. Vou pôr o carro a trabalhar. Ó. Já temos aqui os manómetros a funcionar. Olha aqui. A pressão do acelerador. Não. Não que quando dás a chave ele caia a ligação. Espera aí. Que ele já vai procurar de novo. Já está. Já está. Já está. Já está aqui a rotação. E a porcentagem do acelerador. Ó. Ó a gente no reflexo e tudo. Espetáculo. Até trabalha isto. Ficámos ainda a mexer nisto. Já temos aqui também a funcionar. O Waze. O Maps. GPS. Também tem aqui uma navegação. À maneira. Já temos aqui tudo a funcionar. Já vem pré-instalado este GPS. Este sim. Este já vem pré-instalado. A gente depois vai usar mais é o Waze. Que dá os radares. E as cenas. Temos aqui já aqui o... O GPS. A navegar. Na boa. Tudo espetáculo. Mas o mais fixe de tudo. É mesmo aqui. Os manómetros. Tudo a funcionar. Tudo a funcionar. Convém. O rádio é bastante bacana. E digo-vos já. Não atrapalha nada fazer assim. E assim. Nada. Querem coisa? É como se estivesse a pôr e tirar o CD. Espetáculo. Marketing. Link. Link. Vai malta. Fiquem bem. Grande abraço. Obrigás mais uma vez. Tchau.